Meus amigos, como eu estava esperando, eu esperei por 1 hora, 1 hora e 15 minutos pra que isso aconteça e finalmente aconteceu, mano. Exatamente, The Cell has spawned in the game. You have 5 things to defeat and possibly get a hard reward. O que que isso significa? Eu ia falar que eu não sei, mas pior que eu sei o que isso significa, então, mano. Deixa aquele like, se inscreve, eu espero que esteja no tempo certo, tá? Porque eu deixei a FK aqui e eu fui fazer outras coisas que, tipo, eu precisava fazer. Então, né, mano, eu acabei de voltar e vi a mensagem na tela. Eu acredito que eu devo ter 15 minutos, eu não vou precisar mais do que isso porque o pai aqui é brabo. O problema é que a gente tá com um cano. Eu acho que eu devo estar se perguntando, né? Que cano? Mas tudo bem, né? Aí eu pergunto, enfim, mas não vou fazer essa piada, já deu. E, bom, mano, tô indo ali pra Midtown, mais conhecido como Longtown, onde, né, Gold Rogers foi Executex, né, mano? E, cara, seria legal se eles tivessem o... Eu acho que é a Praça do Sacrifício. Não é sacrifício, do sepultamento. Não sei. Olha, sumiu. Eu acredito que faz pouquíssimo tempo que ele deve ter spawnado, tá? E o Arlong, ele spawna a cada 1 hora e 15 minutos, tá? Tem que lembrar desse 15, é 1 hora e 15 minutos. Agora, tipo, eu acho que eles colocaram ele aqui por falta de opção, né, mano? Mas tudo bem. Estamos agora chegando aqui. Eu acredito que eu consiga derrotar ele de boa, mano. Eu espero. Vamos ver, ele deve estar aqui, né? Tá. E vamos lá. Já chega no Dalio. O objetivo, galera, tá ali na mão dele, mano. O objetivo... O objetivo... O objetivo tá na mão dele... Uai, a gente não toma dano? Nossa, achei que eu não tomava dano. Falam que é bom usar magma contra ele. Eu acho que talvez seja porque dê mais dano, não sei. Eu vou usar os ataques dela só de meme, tipo... Toma. 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 Tudo aqui é toma. Sai fora, rapaz. Vai ficar girando esse negócio em mim? Eu poderia trocar, né, mano? Poderia ter... Peguei ouro, mas eu decidi não. Vou ficar com... Vou ficar com esse daqui. Vou dar... Vou dar uma chance pra tubulação. Cara, quando a gente tá level alto, mano... A gente mata ele numa certa facilidade. Tipo assim, não que ele... Não que ele... Não que ele... Esteja sendo difícil agora, né, mano? Ele tá bem easy, pra dizer a verdade. Só que a gente, tipo assim... Não tá dando dano, tá ligado? Tá na... Já chuta e gira. Sai. Só tome, ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, mentira que eu peguei. Ah, o recorte! Peguei de primeira! Chora, maluco! Ui! Ui! Uiro! Mano, mentira, velho. É 10% de chance de aparecer a Serra do Tubarão. A Serra do Tubarão. E, mano, a gente conseguiu, Family. Respeita a nossa história! Respeita! Bom, eu vou tentar derrotar o Almirante aqui já, porque eu sou desses. E, cara, que sorte, hein, mano? Nem na minha conta, mano, na minha principal tem o dobro, né, de drop. Eu consegui, tipo, pegar com ela, mano. Não, na verdade eu consegui depois de muito tempo. Mas, mano, vocês acreditam que, tipo, assim, depois de, tipo, seis meses jogando Block Street, eu não tinha conseguido? Bagulho louco, né, mano? É, o problema é que agora, como eu não pei nada dela, eu só posso usar o estilo de luta. Eu vou ter que ficar dando dash pro lado, porque senão eu vou tomar dano dash pra espadar o abelha e isso me machuca. Vamos lá. Ah, não, errei. Nossa. 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 New B total, mano. New B total. Nossa, mas eu também não tive o casaco. Começa por aí. Ah, achei que ele tinha recuperado a vida. Recuperou não. Só toma. Foi. Nossa, eu vou ter que derrotar ele no... No auto-ataque. Girando, girando, girando pro lado. Vamos lá, cara. Eu vou só atacar agora. Ataca meio de longe. Ah, moleque. Ah, te deitamos. Nossa, ele tá de maestria. Tá uma bichineira. Oh, veio bastante. Além de vir uns negócios... É, tamo quase 150, mano. Quase saindo aqui de Marine Fortress. Não aguento mais viver no meio desses marinheiros fedorentos, mano. Tá ligado? Tá ligado? Machino. Cara, ela é uma espada. Tipo, que ela às vezes rita e não rita, tá ligado? Por isso que eu acho que, tipo assim, quando eu cheguei a usar ela de... De... Como é que fala? Quando eu tava de Buda. Então, acho que por isso que eu não pegava os ataques. Cara, ela parece que tá dando menos dano que a Pipe. Mas ela, pelo menos, tem esse ataque aqui que é bem mais da hora, mano. Toma. Só o derrotamento, meu filho. Só na derrotagem. Do jeito que tem que ser. Toma. Toma. Não mexe com nós. Agora sim, mano. Coisa linda, papai. Toma. Só a cortada. Deixa eu ver. Ó, falta só mais um pouquinho ali. Falta só mais um pouquinho. Nossa, tem hora que não pega o ataque, mano. Deixa eu ver assim. Deixa eu... Eu vou ficar assim. Ó. Parece, tipo assim, que eu tô jogando outro jogo. Você errou o ataque, mano. Nossa, eu não consigo jogar assim, não, mano. Que horrível. Acostumado a jogar desse jeito aqui, mano. Jamais. Nossa, nem acredito, mano. Que a gente pegou isso aqui. E, cara, foi de primeira, família. De primeira. Tipo, era um bagulho que, de verdade, eu não esperava. Tipo, pegar de primeira, assim, easy, easy, lemon squeeze. Jamé. Jamé, jamé. Nossa, 55 de maestria. Falta um cadim. Um cadim, cadim. Tá. É... Eu acho que se a gente... Será que se a gente derrotar só mais esses dois, a gente já pega esse total de maestria? Vem cá. Chama. Chama. Cara, esse ataque é muito bom, velho. Ó, assal é legal, velho. O próximo ataque também é legal. Só que eu ainda não sei muito bem controlar ele. Mas talvez com o tempo aí, a gente consiga aprender a usar... Ó, ele é muito bom pra derrotar os dois ao mesmo tempo. Porque como ela é uma espada grande, pega nos dois. Então, tipo assim, mano, interessante, tá ligado? Interessante. Será que o almirante já voltou? Cara, esse almirante volta muito rápido. Então, tipo assim, é uma coisa muito boa pra eu ficar derrotando ele. Tipo, gode demais. Mas, cara, assal é uma espada que eu falo pra vocês que vale a pena, mano. A serra de tubarão. Nunca mexa. Vamos lá. Vamos ver como é que é agora. Vou tentar, tipo, ó. Vou usar o Z e usar o X agora, ó. Cara, são habilidades muito boas. Eu deixo, tipo assim, mó tempos no nadão, mano, ó. E, ó, já deu tempo de usar de novo. Nossa, mano, coisa boa, hein? Coisa boa. Ó, girou aqui. Aí agora a gente só vai dar ele do Breakdance. Pronto. Mano, bom demais, velho. Bom demais. Aprovadíssima. Ainda mais pelo fato de ser uma fruta grátis, né? Mas, assim, eu acho que é normal de todo jogo, quando a gente, tipo assim, joga um game, que o item que dropa do boss é mais forte. Tipo... Tô com o raci ativado. Tô com o raci ativado. Mano, a única coisa que eu fico triste do estilo de luta é que o Black Lag é que o Z só acerta em um. Tá ligado? Se acertasse mais gente, seria mais da hora, né? Tipo, se bem que pelo que eu vejo do Sanjo usa ele, é tipo uma sequência de chutes meio que no ar. Eu acho que é mais, tipo, deixa eu ver. Combo de chutes. É, tipo, é um combo de chutes. Mas aí, tipo, pode ser na pessoa, pode ser no ar. Enfim. Depende aí da... Da vontade. Vamos lá. Nossa, bom demais, hein? Ai, ai, adorei, mano. Adorei. Arlong, muito obrigado pela sua espada. Eu sempre achei ela muito massa. Tipo, além dela ser toda da hora, né, Fede? Ó, ela... Ela, tipo assim, é como se fosse os dentes de um tubarão bem grande, né? Mas é pra pegar a inspiração, porque o Arlong é um homem-peixe e ele é, tipo, um tubarãozão, mano. Muito doido, velho. Esse ataque aqui, pra mim, é um dos melhores, mano. Cara, se a gente tá com um estilo de luta que não tá tão padre, tá dando esse dano... Coisa linda, né, velho? Vamos só agora... E pronto. Pronto, mano. Demais, cara. Valeu muito a pena por ter esperado. Eu esperaria de novo. Aconselho você também a esperar. E, família, é isso. Deixa o like. E aí, família, é isso. E aí, família, é isso. E aí, família, é isso. Obrigado.